Governo aprovou no decreto-lei da criação Bolsa da Mãe, geração FON. Quarta-feira, semana, o Conselho-Ministro aprovou no projeto decreto-lei na presidência do vice-ministro da Solidariedade Social e Inclusão, Sidney Sandrawati Verdeal, com a criação do subsídio da Inam e Singrua, no Balabaricira, designado na Bolsa da Mãe, geração FON. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães informa no decreto-lei nº 18-2021, com o objetivo do apoio renumeratório da Inam e Singrua. Conselho-Ministro aprovou no decreto-lei criação e implementação do programa piloto da Bolsa da Mãe, geração FON. O objetivo é o apoio monetário para a Inam e Singrua, no Balabaricira, no Balabaricira. O Conselho-Ministro altera o projeto decreto-lei, que define o regime geral, que se programa o movimento FON Aldeia, no estabelece o princípio orientador, com a condição FON Aldeia, no objetivo do desenvolvimento da aldeia, que inspiram a Rússia Correia. Aprova o decreto-lei, que define o regime geral do programa o movimento FON Aldeia, no estabelece o princípio de serem orientadores, com a condição FON Aldeia, e o objetivo é o desenvolvimento da aldeia Sira. O programa inspiram a Rússia e o programa coreano que se organizam a Semaulundum. O programa nacional é o programa de capacita com o comitê da aldeia, e o objetivo é o desenvolvimento da aldeia Sira. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, apresentamos o projeto decreto-lei, com a barrigia geral do programa nacional de desenvolvimento sul com o PNDC, a do revê no atualiza valor projeto subsídio, inclui projeto Habitação Social 1, e o número 6, Alexandre dos Santos, e o número 6,